Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. E falando em elevação, estamos aqui com uma entrevista fantástica com Wagner Moura. Muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Luana. Que coisa boa poder estar aqui com vocês. Ele é da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Ele é o fundador e presidente. Wagner, eu consegui olhar o site da Fraternidade Sem Fronteiras e fiquei encantada com o trabalho de vocês. Você pode falar um pouquinho dessa missão de vocês, do propósito? Sim, sim. A Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, ela nasce do espírito... O próprio nome já fala, né? Fraternidade Sem Fronteiras. Eu fazia um trabalho social vinculado à minha crença religiosa, né? Na minha cidade, Campo Grande. Mas eu começava a questionar por que a gente tem que fazer um trabalho só dentro do seu movimento, né? E por que a gente não pode juntar várias crenças, vários povos, todos em função de uma missão, né? E eu sempre questionei as fronteiras, né? Por que das fronteiras? As fronteiras religiosas, políticas, né? De país. E nesse espírito a gente criou esse movimento, né? De fraternidade, né? A fraternidade, a missão da fraternidade é vivenciar a fraternidade, né? E incentivar essa prática. Porque a gente acredita que uma vez que a gente consegue olhar o outro como seu irmão, tudo muda. Tudo muda, né? As distâncias diminuem, as fronteiras caem e você consegue ser mais humano, né? E trabalhar essa simplicidade, essa igualdade e começa a viver um pouco esse sentimento, né? Tão lindo que a gente fala tanto que é o amor, né? Começando. E aí você também, você já não vai ajudar, por exemplo, e aí a gente vai falar sobre a obra humanitária, Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa coitada, né? Ela é uma pessoa pobre. Não, não, não. Você vai se movimentar porque ela é sua irmã. Faz toda a diferença. Perfeito. Muda completamente o campo. A gente olha o outro como irmão e aí trabalha nessa unidade, que o foco é a unidade. Sem fronteiras porque não tem limites para esse amor, não é? Exatamente. Essa ideia. E quando você pensa também, porque a organização ela é um movimento de fraternidade, é um movimento humanitário de ajuda às regiões mais desafiadoras do mundo, mas ela é também um movimento de espiritualidade, né? Sem fronteiras. Tanto é que dentro desse movimento a gente faz os encontros ecumênicos, a gente valoriza todas as crenças, porque às vezes você chega numa região e aquela região tem uma crença específica, né? E você valoriza aquilo, né? Você acolhe, você convive com aquilo que é diferente do seu. E esse conviver com o diferente, você poder olhar para o outro que é diferente, é tão rico. Porque você agrega a você mesmo, enquanto ser humano, algo que você não conhecia. E se você se fecha diante, se você cria fronteiras diante daquele diferente, você não aprende, você não cresce, você não agrega e você não cria unidade, né? No site, eu vi que você desde criança já atua com causas humanitárias. Então, o que me chamou a atenção foi em 1984, 1985, eu era criança e eu vi que tinha morrido mais de um milhão de crianças no deserto da Etiópia. E teve um grande movimento, a música We Are The World, né? Isso foi, espalhou isso pelo mundo todo e aquelas imagens de crianças, né? Muitas crianças que morriam em situações muito difíceis. E aquilo eu gravei no coração e nunca mais aquela imagem saiu da minha mente. Até o dia, eu comecei, me dediquei a trabalhos sociais, né? Nas periferias de Campo Grande, nos hospitais, eu ia cantar em hospital, ia visitar, enfim. Mas aquela ideia, aquela imagem nunca mais me saiu da mente, até que eu consegui me organizar um dia, colocar a mochila nas costas e ir nessas regiões. Foi onde eu cheguei em Moçambique, nas aldeias de Moçambique. Que vivia a situação realmente de crianças órfãs, cujos pais tinham morrido pelo HIV, malária, e que não comiam todos os dias, que tinham falta de água. E a partir daí a gente começa um movimento, né? De Fraternidade Sem Fronteiras e cria todo o movimento que hoje, só lá em Moçambique tem 30 polos de trabalho, Madagascar, tem mais 13 polos, né? São cinco países na África com projeto Fraternidade Sem Fronteiras e seis projetos aqui no Brasil. Como são esses projetos? Falando neles, como é a prática de vocês? O que vocês fazem? Como vocês atuam? Então, primeiro, como a gente tem o espírito de que todos nós somos irmãos, né? Então é um exercício. Então eu estou aqui, estou olhando para você e você é minha irmã, né? Então esse exercício é lindo, né? Porque nos aproxima e nos fortalece enquanto seres humanos. Porque eu imito para você energias de fraternidade e recebo também de você. É natural. Alimenta e retroalimenta. Exato. E como todos nós somos irmãos, se você tem uma família de cinco, seis irmãos, e tem um irmão que está passando por uma situação mais difícil do que a dos outros. É natural que você se movimente e dê a mão, né? Essa família dê a mão a esse irmão que está passando por uma situação um pouco mais difícil. E assim nós fazemos. Qual é a região mais difícil do mundo? Qual é a situação mais difícil agora? Então, nisso a gente chegou sim na África, chegou nas crianças, órfãs, né? Nessa situação tão difícil, mas também nós chegamos nas pessoas em situação de rua no Brasil, né? A gente chegou no Nordeste, a gente chegou com crianças com doenças raras no Brasil. Então a gente vai nessa situação mais difícil. E é ali que a gente começa a exercitar essa fraternidade. São quantas regiões? Na África nós temos cinco projetos humanitários, né? E no Brasil a gente tem cinco, seis movimentos, né? Agora a gente fala no Brasil, porque a gente tem o chamado Fraternidade na Rua, por exemplo, que a gente iniciou em Campo Grande, a gente apoia uma igreja, né? Eu sou espírita, por exemplo, né? E a gente apoia a igreja do pastor. É só para mostrar que não existe fronteira. Que não tem limite nenhum. Não tem limite. Um pastor que faz um trabalho lindíssimo de recuperação de pessoas com dependência química, tem 300 pessoas internadas ali, né? Fica um ano, basicamente, internada. E não tem ajuda nenhuma do Estado. E ele faz campanhas. A gente descobriu, viu o trabalho tão lindo que ele faz. Hoje a gente criou o chamado Projeto Fraternidade na Rua, que foi se expandindo. Hoje está no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Está em Minas Gerais. E aí esse projeto foi para os Estados Unidos. Hoje tem quatro locais nos Estados Unidos que tem o Projeto Fraternidade na Rua, porque voluntários ali ficaram motivados em também fazer. Então, assim, não é só na África. A fraternidade está nos Estados Unidos na rua, né? Com aquele que mais precisa ali, que aquelas pessoas se movimentem, então, pelo seu irmão que está em situação de rua. E assim vai o projeto, né? Como refugiados que vieram da Venezuela. A gente tem um polo em Boa Vista, né? Alguns polos de trabalho, em parceria, de acolhimento a refugiados. E o projeto vai assim, né? Cada vez mais criando uma rede de voluntários, né? É uma rede de voluntários lindíssima, de pessoas que apenas querem servir, querem amar, querem se movimentar pelo seu irmão. E a gente vai se unindo. E por isso, como você disse aqui no início, o posto é uma energia boa. Tem sim. Tem sim, porque as pessoas querem o bem. As pessoas querem fazer o bem. Então, a gente vai se unindo, né? E isso vai criando uma egrégora, uma força, uma leveza e uma paz. Então, é um prazer poder participar de um movimento que só tem amor. Que lindo, que lindo. E na África, vocês têm polos específicos? Vocês trabalham com educação, alimentos? Como é tudo isso? Então, são várias frentes. Porque, como eu disse, o movimento... Às vezes, você até inicia um projeto, por exemplo, Madagascar. Madagascar, quando nós chegamos, foi assim. Quando eu cheguei na aldeia, Primeiro, eu fiquei sabendo, através de uma pequena reportagem que eu vi pela internet, que as crianças estavam morrendo em muitas aldeias, porque elas só tinham acesso ao fruto do cactos. E quando chovia, tinha, empossava, eles pegavam aquela água barrenta, né? Vermelha, e tomavam aquela água, dava diarreia, enfim. Muitas crianças morriam. Quando eu vi aquela reportagem, eu falei, não é possível. Não é possível que isso seja verdade. Eu não acredito. Eu vou lá ver. E eu fui, me loco. E a primeira aldeia que eu cheguei, eu fui, assim, 80 pessoas, né? Crianças, idosos, né? Foram chegando perto de mim. Eu fui olhando uma cena onde todos estavam desnutridos. Todos. Tanto as crianças quanto os idosos, eles estavam extremamente sujos. sujos, sujos. E eles sorriam, e os dentes estavam estragados. E aquilo, eu comecei a ficar angustiado com aquilo. Fiquei angustiado. Falei, meu Deus, como pode existir uma região na Terra ainda desse jeito? Eu começo a perguntar e dizer, mas não tem água, Wagner. Não tem água. Como que eles vão tomar banho? E não tem dinheiro para comprar sabão, né? Mesmo quando chove, às vezes, tomam um banhozinho, mas sem sabão, porque não tem dinheiro, né? A falta d'água, a falta de comida, né? Porque aí você não planta, porque a terra não é boa. Naquele momento, sabe o que eu fiz, Luana? Eu fui até a cidade, assim, próximo, e perguntei onde que tem água aqui. Tinha um único caminhão pipa e um poço grande. Eu comprei um caminhão pipa de água e levei para a aldeia. Comprei muitos baldes, bacias, comprei sabão, sabe? Creme dental, escova dental. E a gente fez um banhaço, sabe? Todas as mães vieram tão felizes dar banho nos seus filhos, né? E ali eles ficaram todos peladinhos ali e iam colocando nas esteiras, porque não tinha toalha. Estou contando para as pessoas entenderem, né? Esse contexto que existe isso, né? Ainda na terra. E aí eu observava que eles ficavam todos ali na esteira, né? Para se secarem. E a mãe ia pegar uma única roupinha que a criança tinha e ia lavar, porque tinha água e sabão. E estender era a única roupa que ela tinha, né? Nesse local a gente começou apoiando com alimentação. Só um local com duas mil crianças de seis aldeias que vinham se alimentar. Era uma papa nutritiva, porque todas as crianças tinham desnutrição grave. E morriam muitas crianças ao mês. Mas com a evolução do projeto, por exemplo, a gente foi fazendo uma clínica pequenininha para tratar as crianças com desnutrição, que não conseguiam mais se alimentar. A gente foi ampliando, foi ampliando, fazendo oficinas de trabalho, de produção, né? De roupas, colocando as mães ali. A gente agora, ultimamente, acabou de fundar uma escola para 500 crianças. Então, o projeto vai evoluindo. E daquele polo virou 13 polos. Que fantástico, fantástico. Mas, Wagner, eu estou dando um breve intervalo para que nossa audiência saiba daqui a pouquinho essa complementação desse trabalho fantástico, incrível de vocês. Mas é daqui a pouquinho, no intervalo, a gente volta já aqui no nosso Papo Supreme. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Papo Supreme, entrevistando Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras. Esse trabalho lindo. E vocês podem acompanhar esse fantástico projeto deles. Aliás, são vários projetos. No site. Qual é o site de vocês? fraternidadesemfronteiras.org.br Eu fiquei rolando o site, a página, e me emocionando com cada ação de vocês. É um ato, realmente, de amor, de servir. Pessoas conectadas com esse amor, transformam o mundo. E vocês transformam diariamente. Meus parabéns. Então, isso... O que você está falando, eu também fico na mesma plateia, olhando, sabe? Que coisa linda. Porque são muitas pessoas bonitas. São muitas. São muitas pessoas de bem, de boa vontade. e o legal, Luana, que a gente está criando, cada vez mais, esse movimento cresce. Sabe? Vai chamando, porque a gente é muito transparente. A gente é muito verdadeiro. A gente não estaria aqui se não fosse por um sentimento verdadeiro de fraternidade. Uma, de alegria de estar com pessoas tão queridas, né? E outra, de fazer um movimento desse, de ajuda de verdade, né? Porque o que a gente arrecada... Porque, assim, aqui do nosso lado, aqui, por exemplo, teve alguém que casou, né? Recentemente. E, por exemplo, todo o recurso da festa que eles iam investir na festa, eles estão construindo, por exemplo, uma escola, sabe? Dentro do movimento da fraternidade. Eles participaram de uma caravana, viram a necessidade, viram a dificuldade, e direcionaram uma força ali, movimentaram seus amigos para fazer o bem, né? Então, assim, outros fazem o aniversário das crianças e pedem como doação ajuda para determinado projeto da fraternidade, né? Aquilo que tocou o seu coração. E a gente não direciona, ó, manda para cá, manda... Não, não, o que o seu coração está... foi tocado? Faz por esse, porque todos precisam, todos têm necessidade. Mas o que o teu coração está pedindo? Então, faz. E, assim, a gente vai criando... Existem bazares, assim, em cidades, bazares super grandes que funcionam todos os dias com muitos voluntários. Todo recurso desses bazares doam para a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, assim, é muito lindo ver tudo isso, sabe? É muito lindo ver um movimento de amor dos pequenos, sabe? São formiguinhas, pequenas... Pessoas simples. A gente não tem ajuda governamental, de ONU, nada. O que a gente tem são pessoas como a gente que se unem, né? E vão contribuindo para esse movimento. Pois é, eu ia perguntar sobre exatamente isso. Esses recursos, vocês não recebem de governo, é exclusivamente dos voluntários? Sim, exclusivamente dos voluntários. A gente criou uma plataforma, inclusive está lá no site, né? De apadrinhamento. Então, assim, com vários valores. Então, a pessoa, ela quer se tornar um padrinho, né? É o coração do projeto. Padrinho é aquele que faz uma doação para determinado projeto. Eu acabei de falar de Madagascar, né? Sim. Mas ele olha, por exemplo, vê a situação, né? Lá tem todos os vídeos, todo o histórico, tudo o que a gente faz, e diz, poxa, eu quero investir em educação, né? Você tem um projeto de educação? Tem. Tem escola rorova, né? Em Madagascar. E quanto mais padrinhos eu tenho, mais criança eu consigo colocar, mais salas eu consigo fazer. E aí eu vou ampliando aquele trabalho à medida que o apadrinhamento vai chegando. À medida que eu vou tendo mais padrinhos para educação. Ou para ampliar os núcleos nutricionais. Ele faz um apadrinhamento de R$25,00, de R$50,00, de R$100,00, de R$500,00, como ele queira. Mas ele faz isso mensalmente. Porque onde a gente vai, a gente fica. Porque um irmão, ele fica junto. Ele não vai lá, entrega e volta, e nunca mais retorna. Não. A gente fica junto e a gente ombreia ali, sentindo, junto com a comunidade, as maiores necessidades, e a gente vai desenvolvendo várias ações como irmãos. E para isso, a gente precisa de recurso. E esse recurso, ele vem principalmente no apadrinhamento. Às vezes a pessoa, ah, eu não tenho o custo, mas eu posso contribuir com R$25,00. Você se torna uma madrinha, um padrinho da causa. Só que você fica, a gente tem padrinhos há 13 anos, que é o tempo da fraternidade sem fronteiras, né? Aí a gente consegue fazer um projeto a longo prazo. Educacional, de nutrição, você consegue implantar muitos projetos quando você tem isso mensalmente. Então, apadrinhamento é o coração do projeto. Quem quiser conhecer e colaborar, ele entra mesmo em fraternidadesemfronteiras.org.br e comece a conhecer todos os projetos da organização e seja um padrinho, seja uma madrinha da causa. E além do apadrinhamento, que tipos de outras ajudas as pessoas podem contribuir? Então, a gente faz também caravanas regulares para todos os projetos. Então, às vezes a gente localiza, por exemplo, o campo de refugiado. Eu moro do lado de um campo de refugiado chamado Campo de Refugiado de Isaleca, um dos países mais pobres do mundo, que é o Malá, o sexto país mais pobre do mundo. E ali tem uns 56 mil pessoas que não têm assistência, a saúde, a educação. e às vezes você faz uma caravana da educação, uma caravana da saúde, onde vão médicos, enfermeiros, terapeutas, dentistas e de outras funções também, porque a gente é necessário a organização, às vezes vai 30 pessoas numa caravana, a gente atende mais de 2 mil pessoas em diferentes áreas, as pessoas arrecadam medicamentos, tudo que é necessário, os insumos para aquele movimento. estou falando de uma das caravanas que é da saúde, mas a gente acabou de sair agora uma caravana da educação. Foram 12 pessoas ligadas à educação a ajudar a nossa escola, que tem já próximo de 700 crianças no Malaui. Foi ajudar, foi levar recursos pedagógicos. Então, assim, são muitas áreas que aqui do nosso lado aqui tem uma pessoa da saúde mental sem fronteiras, são psicólogos, se reúnem também e vão em caravana ajudar o nosso departamento de psicossocial, que são pessoas da própria comunidade, que são capacitadas para trabalhar com a sua comunidade. Então, assim, tem muitas frentes, né? Tem pessoas que falam ah, eu não posso ir, mas eu queria ajudar. Faz almoço, faz festas, faz jantares, né? E doam, e divulgam, né? Tem pessoas ligadas aí à divulgação que vai fazer a divulgação, né? Que coisa boa, porque aí mais padrinhos, mais apoiadores, mais pessoas vão tomar contato com esse movimento. E o amor precisa mesmo ser divulgado. Muitas pessoas estão confinadas em suas casas, olhando situações tristes e se entristecem também. parece que perdem esse brilho, porque não estão em contato com esse amor, com a unidade da vida, com o servir, que é o sentido da vida, é o propósito da nossa existência. Quando você iniciou, você iniciou dizendo que a proposta, acho que a missão aqui, né, desse projeto aqui seria levar boas notícias, coisas boas, né? Quando você vai assistir, eu já não assisto o jornal, né? As notícias, porque elas são repetitivas e elas falam sempre a mesma coisa e coisas negativas, sempre. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E como não ficar depressivo, não ficar angustiado sendo bombardeado o dia inteiro por notícias ruins? Não tem como. E as notícias boas são muito maiores as notícias ruins e é muito bom estar aqui num ambiente em que se fala de coisas boas, né? A gente tem muita coisa boa pra contar. Com certeza. Agora, por outro lado, tem muita gente que quer fazer o bem, mas quando se depara com uma situação tão triste, ao invés delas resgatarem esse amor, essa força divina que tem dentro de nós, elas se fecham um pouquinho. como é a atuação de vocês com o trabalho em loco, com tanta dor e sofrimento? Como você lida com esse sofrimento em ver uma desigualdade tão grande? Principalmente até com as nossas situações. Então, a gente sempre vibra com cada conquista, né? Uma criança que você consegue... Eu vou dar um exemplo pra você. A gente está... Acabei de chegar agora nesse mês, né? passado da República Democrática do Congo. Nesse país tem mais de 300 grupos armados, né? São grupos de rebeldes. E nessas regiões de rebeldes tem muitas crianças órfãs que foram... Os pais foram vítimas, né? De assassinatos e tal. Isso são milhares. São milhares. E a gente faz todo um trabalho de resgate. Então, a gente se organiza entre religiosos locais. Mais uma vez, né? Às vezes, tem um religioso evangélico, católico, que faz um trabalho dentro dessa comunidade e é respeitado mesmo pelos rebeldes. Então, a gente descobre isso. E a gente faz parcerias e eles vão lá e resgatam essas crianças, né? Dessas regiões e trazem pra que a gente possa cuidar. Quando essas crianças chegam, elas chegam, assim, numa situação muito complexa, muito difícil. E elas acabam ficando uma semana, duas semanas internadas antes que a gente possa levar para o nosso abrigo, para o nosso acolhimento. Pois é. Como você lida com esse sofrimento? No primeiro momento, você sente, sabe? E a gente precisa sentir porque é a verdade. A gente sente uma dor, né? Dessa última vez foi uma caravana do Brasil por nove pessoas e todos choraram. Todos. Sabe? E acolheram porque naquele exato momento estavam chegando 20 crianças resgatadas. Naquele exato momento que a gente chegou, estavam chegando as crianças. então, eles abraçaram e começaram a chorar. Choravam muito, né? E depois, calmamente, a gente foi acolhendo. Crianças, elas estavam muito assustadas porque vieram quatro horas em cima de uma moto, porque é só moto que entra nessas regiões. Cansadinhas, depois a gente foi dar um banho nas crianças, depois trocar roupinha, dar uma comidinha, né? E a gente começa a dar amor, né? E o amor, ele pacifica. Sabe? Você tem que converter. Você pode ficar ali com raiva da humanidade. Não. Ame. O amor é a chave para a pacificação do mundo e do nosso mundo íntimo também. Então, em vez de revolta, dê amor. E isso foi dado para as crianças. A gente dava a comidinha. Ainda que seja simbólico, porque a gente não vai estar ali todo o tempo, né? Mas simbolizando a sua humanidade, né? Então, dando comidinha, dando acolhimento, dando amor. Gente, depois de uma semana, essas crianças estavam transformadas, né? E a gente da dor que virou alegria, que virou amor e a gente mostrou. E o interessante, a gente tem tempo porque eu estou querendo até te contar mais ainda. Estamos finalizando, infelizmente. Eu adoraria saber muito mais, mas estamos no minutinho final. Então, eu vou te contar só essa pequena história rapidinho, um minuto. Olha só o que aconteceu. Naquele exato momento, eu disse assim, gente, a gente precisa, a missão do grupo, de seis mil dólares para poder fazer manutenção desse projeto, a mais. E essa é a nossa missão. E aí todos saíram divulgando. E em 48 horas, nós tínhamos 650 padrinhos, 50 a mais do que nós precisávamos. Fantástico. Pela força da compaixão e pela força do amor. E a gente terminou essa caravana feliz. Começamos chorando e terminamos felizes. Mas nós, teve que ser trabalhada em nós a compaixão para que a gente pudesse se movimentar pelo amor. Olha que recado lindo à humanidade. Só o amor transforma esse mundo. Só o amor expande todas as consciências para que a gente viva mesmo em unidade. Essa é a missão da vida, é a unidade, viver em Deus. Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui. Estou encantada, apaixonada pelo projeto, apaixonada pela causa. e eu com certeza já serei uma contribuinte, uma parceira, uma madrinha. Quem quiser ser apadrinhar também, entre em contato com eles pelo site, não é isso? Pelo site. fraternidadesemfronteiras.org.br Muito obrigado, Luana, pelo carinho, pela energia. Eu que agradeço. Esse programa vai reverberar para o bem. Amém. Estamos finalizando o nosso Papo Suprem, o programa da TV Suprem. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Acompanhe nossas redes sociais,